A Comissão de Constituição e Justiça do Senado aprovou recentemente um projeto de lei que cria novas penas e torna crime hediondo massacres em locais de aglomeração pública, como escolas, creches e templos religiosos. O Alex Rodrigues traz mais informações para a gente numa reportagem. Vamos ver. Punição maior a quem planeja e executa massacres em locais de aglomeração pública. Essa é a ideia de um novo projeto, aprovado nesse mês de agosto. A principal alteração com esse projeto, com essa expectativa, é o aumento da reprimenda. Porque nós temos no homicídio qualificado, que é considerado hediondo, uma pena de 12 a 30 anos. O crime de massacre, onde tem a intenção de provocar uma repercussão social com o resultado morte, teremos uma pena que vai variar entre 20 a 30 anos. E também, para o planejamento de tal fim, a pena irá variar de 4 a 12 anos. Com a aprovação da Comissão de Constituição e Justiça, massacres ocorridos recentemente aqui no Brasil, em locais de aglomeração pública, como escolas, por exemplo, passam a ser crimes hediondos, que são aqueles inafiançáveis, sem liberdade provisória. Mas, apesar da alteração, os massacres cometidos antes da promulgação não seriam abraçados pela mudança. E na visão dos especialistas em direito criminal, o aumento das penas não serve como prevenção de novos crimes. De maneira muito respeitosa a quem pensa de forma diferente, entendo. E a experiência, isso nos mostra que o agravamento da pena, em momento algum, reprime a criminalidade. O que nós temos que ter, o que se tem que buscar, é uma justiça séria, é uma justiça efetiva para que haja, de maneira muito robusta, a concretude da aplicabilidade da lei. A Isadora mora em Goiânia e viu sua vida mudar completamente ao ser atingida por um disparo de arma de fogo, no Colégio Goiáses, em 2017. Além dela, outros três jovens ficaram feridos e dois perderam a vida. Sem o movimento das pernas desde o dia do massacre, para ela, a tipificação do crime é um passo importante. Eu acho extremamente válido e importante, porque a gente sabe que, infelizmente, no Brasil, vem acontecendo cada vez mais. E essas pessoas cometem esses crimes, né, respondem em liberdade, como se nada tivesse acontecido. E, como, por exemplo, no meu caso, eu estou presa numa cadeira de rodas e a pessoa responde em liberdade. E acho que está tudo bem. Então, eu acho que, sei que não vai mudar o que já aconteceu, os crimes que já aconteceram, mas que vai, pode sim mudar os que, infelizmente, podem acontecer. Além da tipificação do crime, ela ainda cobrou da saúde pública uma maior atenção e cobertura, principalmente para cuidar do psicológico das pessoas. Hoje, a maioria dessas tragédias escolares, as pessoas colocam muito, falam muito que foi bullying. No meu caso, não foi, foi comprovado que não foi bullying. Mas eu acho muito importante dar mais atenção, investir na saúde pública, porque a gente sabe que a gente marca para ir a um psicólogo hoje e o retorno é daqui, sei lá, você consegue pagar daqui dois meses. Quase seis anos depois do ocorrido, as vítimas ainda aguardam a justiça. E a Isadora falou sobre a força que precisa ter diariamente para seguir em frente. Cai de paraquedas no mundo sobre rodas, né? Mas sem o apoio da minha família e dos meus amigos, eu tenho a plena certeza que eu não conseguiria seguir em frente e eu teria desistido ali, porque é muito difícil. É uma superação diária e são dias de altos e baixos, né? E aí